Música 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 GPS Passadinha Do jeito que o GPS Do jeito que o GPS Olha aqui Olha aqui Lindo, lindo, lindo o GPS O que é isso? Vamos lá. o que é isso? o que é isso? olha que lindo é, que lindo que lindo eu não entendo o que é isso? O que é isso? Nossa senhora. Que legal. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Olha o tamanho dessa barca 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 E a CIDADE NO BRASIL Olha o maveco que eu entro a minha casa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRÓXIMO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL